Nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há No rumo certo da estrada, unidos, vamos crescer e andar Nós vamos repartir, companheiro, o campo e o mar O pão da vida, meu braço, meu peito, feito pra amar Nós vamos semear, companheiro, no coração Manhãs e frutos e sonhos, um dia acabar com essa escuridão Nós vamos preparar, companheiro, sem ilusão Um novo tempo em que a paz e a fartura abrovem das mãos O Banrisul acredita na tua força e no futuro de todos os gaúchos Nós vamos reconstruir juntos